Falando de política partidária aqui agora, você recebeu umas pressões aí, você falaram a mim que você... Essa divisão, essa divisão de partido, que uns dizem que tem um pessoal que é do lado de Zé, outro dizem que é do lado de Fernando Aragão, e eu sei que você foi bem assediado, né? Tem isso, essa pressão toda pra você declarar ou deixar de declarar com quem você está. O senhor estava na reunião com o Fernando quarta-feira passada. Sim, estava. A questão de pressão, todo político recebe pressão. Pressão popular, pressão da família, pressão política, pressão do próprio grupo em si, e nós vemos recebendo pressão, pedindo essa união do grupo, perguntando quem é o candidato, perguntando qual o destino de Tom Inho, qual o destino de Zé, qual o destino de Fernando, dos vereadores, enfim, do nosso grupo, denominado Taboquinha aqui pra ficar mais específico. Mas veja bem, estive na reunião com o Fernando quarta-feira, reunião muito produtiva, o Fernando convocou os vereadores, convocou alguns simpatizantes de sua pré-campanha para prefeito, e lá eu ratifiquei o meu apoio a Fernando Aragão. Eu não escondo isso de ninguém. Por mais que queiram, que tentem, que estão tentando, que eu sei quem são as pessoas, estão tentando, tentando me tirar do sério, tentando me tirar do foco, tentando me puxar, não adianta. Eu fui e vou quantas vezes forem necessário na casa de Zé Augusto. Quando Zé Augusto me liga, eu atendo. Quando ele me chama para ir na casa dele, na residência, eu vou. Fernando sabe disso. Eu sempre vou. Agora eu vou, Jário e Hildo, porque eu estou procurando, estou buscando, de fato, um consenso nosso. Eu, graças a Deus, eu tenho um trânsito livre com o Toninho do Pará, que é a pessoa que nós não podemos esquecer nunca de Toninho do Pará. Eu sempre digo isso. Sempre digo isso, nós não podemos esquecer de Toninho do Pará, porque eu reconheço, nós temos que reconhecer a força de Toninho do Pará e a importância dele dentro para o nosso grupo e para o processo também de 2016. Eu tenho um trânsito livre com o Zé Augusto, como falei, ele me telefona, eu vou até a residência dele, me liga, nós conversamos por telefone. Toda semana estou conversando com ele. Fui no programa dele essa semana, fazer um bate-papo com ele. E Fernando Aragão, eu sempre estou caminhando com o Fernando Aragão. Na hora da coca torcer o rabo, se Fernando bater o martelo, eu sou candidato de todo jeito mesmo, que eu só tenho meu voto, meu filho, minha esposa. Eu estou com o Fernando Aragão, antes de você perguntar, eu estou com o Fernando Aragão. Não adianta agora. O que eu estou buscando, de fato, eu estou buscando, eu estou buscando essa conversa com o Zé Augusto, essa conversa com o Galego de Mourinha, essa conversa com o Toninho do Pará, que nós vamos ter ainda esse final de semana, essa conversa. Nós vamos ter já, a conversa esse final de semana ainda. Vamos conversar, vamos botar o ponto nos is, certo? Porque precisamos, de fato, dessa conversa. Essa conversa é uma conversa que Zé Augusto quer, é uma conversa que Galego de Mourinha quer, é uma conversa que Edinho Aragão quer e está buscando essa conversa, e já está em contato com eles, com todos, para conversar nesse final de semana. E é uma conversa que Fernando Aragão quer, é uma conversa que os vereadores Ernesto, Carlinhos, Diometes e Zé Elias querem também, os suplentes querem também. E, principalmente, esquecendo a classe política nossa, os representantes do povo, do nosso grupo, aqueles que o povo confiam, de fato, é esse povo que nós precisamos dar satisfação, é esse povo que nós precisamos mostrar quem é o candidato. Hoje o candidato Taboquinha é a Fernanda Aragão, porque é o único nome posto, é o único nome posto. Zé Augusto tem todo o direito, todo o direito de colocar o nome dele também na mesa. Mas é isso que nós vamos conversar com Zé Augusto. Quando sentarmos, estivermos lá entre quatro paredes, vamos discutir lá, ver quem é de fato esse nome de Zé Augusto. Nós temos o apoio à pré-candidatura de Fernanda Aragão, mas Fernanda também vai ouvir, quer ouvir quem é esse nome de Zé Augusto, para aí se incentar com esse nome de Zé Augusto, e aí vai haver, de fato, outra conversa, quando esse nome for dito, terá outra conversa, quando esse nome for posto, para aí nós podermos ajustar. Porque Fernanda não vai cometer nenhum suicídio, Zé Augusto não vai cometer nenhum suicídio. Estão indo parar, que nós não podemos esquecer, que ele está muito calado nesse processo, que não deveria estar, vai ser procurado também essa semana. Toninho vai ser procurado essa semana ainda, certo? Por mim, por Fernanda Aragão, pelos vereadores, para conversar também com Toninho do Pará, que nós queremos ouvir Toninho do Pará, saber qual a posição do Toninho do Pará também, nisso tudo. Isso nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos. Aí é claro que nós queremos sentar com ele. Então, Jário, está tendo de fato as conversas. Eu não me incomodo aqueles que tentam me impressionar, dizer que eu estou com o Zé Augusto, eu estou com o Fernando. Ora, o Fernando sabe do meu apoio a ele. A minha família sabe, a família Aragão sabe do meu apoio. Não precisa estar me jogando também, como estão me jogando aí. Dizer, não, Elinho, na hora do vamos ver, Elinho vai dar uma cotovelada em Fernando Aragão, ou Elinho vai dar uma cotovelada em Zé Augusto. Bora. Eu quero, de fato, e acredito muito, que esse candidato tem que ser Fernando Aragão. Por várias, por várias e várias coisas, como a questão, nós vamos ter uma política, ano que vem, uma política pautada na ética, uma política pautada na transparência, e nós temos esse nome, não que os demais não sejam éticos, não sejam transparentes, mas o Fernando tem todos os perfis necessários para ser esse candidato do grupo Taboquinha. Então, quando eu acredito que o senhor não continua com o Fernando, eu estou completamente errado. Completamente errado. Completamente errado. Então, você acredita que tem esse nome novo para ser mostrado? Olha, eu acredito em alguma coisa. Tem hora, muita gente está perguntando aí, Elinho não é mais candidato ano que vem, está essa conversa na rua, tu possa ser que não saia candidato ano que vem. Tem hora que eu penso até já, focar apenas no meu negócio, deixar esse mandato, porque, ora, você está num grupo. Nasci, me criei, fui eleito nesse grupo, tenho o maior orgulho pelo meu mandato, tenho orgulho pelo desempenho que eu venho tendo naquela casa, desempenho que eu melhorei durante os anos, que fui aprendendo, você ali aprende, ali é uma grande escola, aquela Câmara Municipal, para qualquer político, que eu acho que você deveria começar por vereador, você tem que começar o político por vereador, você aprende muito, o contato com o povo, enfim, o desempenho vem, de fato, naturalmente, no seu dia a dia. então, quando eu vejo isso, tudo, nasci, me criei, fui eleito, tenho orgulho de estar nesse grupo político, de representar o meu povo, de representar a minha cidade, com responsabilidade, o jovem que sou, mas tenho minhas responsabilidades, bem votado, sem minha responsabilidade, tive 1.560 votos, sou muito grato, muito grato ao povo de Santa Cruz, muito grato ao povo de Poço Fundo, principalmente, me ajudaram muito, ao povo do Pará, que tive voto também, enfim, de todas as ondas rurais de Santa Cruz, da cidade, eu tenho orgulho desse mandato, mas tem hora que a gente pensa, a gente para um pouco, ora, tanta briga, tanta briga, tanta confusão, eu não vou, não adianta eu ir em frente, que às vezes você não vê perspectivas futuras, então, tem hora que você é melhor, você desiste no meio do caminho, eu acho que o homem nunca deve desistir dos seus sonhos, dos seus planos, mas eu não tenho ambição, eu não tenho ambição de hoje, estar pautando, estar brigando por majoritária, estar brigando por cargo de vice, por cargo de prefeito, por cargo de deputado, eu acho que as coisas devem acontecer naturalmente, mas o convidado vai, para uma majoritária? Não sei, isso aí eu nunca fui, isso aí, eu nunca fui, isso aí pode ser que aconteça, isso aí, mas não depende de Ayrinha, depende principalmente do povo, o povo é quem vai ditar quem é o nosso candidato, eu hoje sinto, é por isso que eu digo, a minha persistência, e o meu apoio, a Fernando Aragão, respeito todos eles, respeito todo mundo, mas eu vejo que o nome de Fernando Aragão está bem, na rua, eu vejo que o nome de Fernando está bem, na rua, como também vejo, também, que tem, os apoiadores, também, desse nome novo, também, eu não sou cego, nem sou doido, nem vou dizer aqui, que, que, não escuto, você acredita que tem esse nome novo, por que essa demora, por que esse jogo, essa coisa, porque convites, houveram convites, houveram convites a um ou dois nomes aí, houveram, mas não está cedo demais não, para botar um nome novo nas ruas, não vai queimar esse nome não, mas tem que ser trabalhado, para um grupo feito nosso, e como foi na última eleição, porque nós começamos antes também, Fernando Aragão, Ernesto Maia, Zé Elias e Doutor Nanau, aquela briga, a militância para cá, puxa para cá, puxa para lá, quando é em maio, nenhum foi candidato, nenhum foi candidato, então foi tarde, nós temos visita, nós temos a questão, eleitoral, nós temos que correr aí, incentivar as pessoas aí, a fazer a subiometria, hoje, nós temos aqui hoje, uma média de 58 mil eleitores, de 58 mil eleitores, acredito hoje, 8 mil, uma média de 9 mil já, já temos aí 9 mil, mas em março do ano que vem, encerra o prazo, é 31 de março, 31 de março, não é isso? Mais preciso, 31 de março, então, tem que ser 6 meses antes da eleição, imagina só, nós chegamos agora em dezembro, dezembro, nós estamos no meio do ano, nós temos mais 6 meses, se em dezembro, nós tivemos apenas 35 mil, 35 mil títulos, já cadastrados na biometria, o restante, dos 20, 24 mil eleitores, como é que vai ser em 3 meses, para fazer tudo isso? Você tendo um carnaval aí no meio, que para, tudo aí, como é que vai ser? Então, é um risco, fazer efeito Caruaru, quando fez a biometria, ficaram quase 12, 15 mil pessoas, não sei exatamente. Eu acho que a coisa vai ficar numa faixa de 50 mil, e olha lá. Exatamente, então, Caruaru ficou com muita gente sem fazer a biometria, então, nós temos que incentivar, é simples, é rápido, as pessoas que estão aí nos ouvindo agora, façam seu cadastro, vão lá, tira um tempinho, chame sua família, usam avisos, usam avisos amigos, pode marcar pela internet, pode marcar, agendar, exatamente, eu fiz o teste, são 3 minutos, né Jard? Eu fiz o teste, eu fui lá no computador, marquei, cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, já estava, eu mostrei meu papel, 11h45, pô, já chegou, já é minha vez, podia ter que ter essa. E você, e você que não tem, não sabe fazer, mas como é que eu vou fazer o cadastro? Você pode ir até lá, no cartório eleitoral, e fazer o seu cadastro, tem um rapaz que fica tanto lá na frente, do cartório eleitoral, como dentro do cartório eleitoral também, tem duas ou três medidas, marcando também, de óleo, você marca lá também, se no horário lá, for conveniente, e tiver o horário, você vai fazer naquele horário ali, facilita para o pessoal que trabalha, que tem aquele horário limitado, exatamente, é fácil, é ali próximo ao campo do Ipiranga, um antigo recepcione, funciona lá, vocês vão lá, dê uma carreirinha, são 3 minutos só, para você cadastrar a sua biometria, ali quase em frente, anderem o comitê da Ernest Maia, fica fácil, é, correto fácil, naquele posto de gasolina, exatamente, naquele posto de desativado, não é isso? Então é isso tudo, vamos de fato sentar, vamos ter essa conversa ainda, esse final de semana, vamos ter essa conversa ainda, esse final de semana, Zé Augusto e Fernando Aragão, terão essa conversa, e acredito sim, acredito sim, que vamos começar a ir, a partir de agora, ter um norte, porque o nosso eleitorado está cansado, acho que os debates, das emissoras de rádio aqui, só falam da desunião, que falam, cadê a união, cadê o candidato, hoje o candidato é feito ao dia a você, nós temos um candidato, que é Fernando Aragão, mas temos também, esse nome de Zé Augusto, aí, e é isso que nós vamos ouvir, nós queremos de fato, saber, quem é esse nome novo de Zé Augusto, para sentarmos com ele, sentarmos com Fernando Aragão, sentar com os vereadores, e aí sim, nós começamos a ter outra conversa, já, para começar a encaixar, encaixar Fernando, encaixar esse nome novo, e aí sim, dar alegria para o povo, ir para uma campanha organizada, ir para uma campanha bonita, e também, como eu falei, vamos ter essa conversa também, com o Toninho do Pará também, essa semana, que vamos procurar ele. Obrigado, Alinho, boa sorte. E a animação, esse negócio de desistir, esse negócio, não está fora de plano. De que? Não, sou candidato à reeleição, sou candidato à reeleição, vou para a minha reeleição, o que eu falo, as pessoas, para entenderem, é que eu digo, a tristeza com que a gente sente, briga com disputas, sem precisão, acho que o nosso eleitorado não merece isso, eu acho que Santa Cruz também não merece estar discutindo em rádios, apenas desunião de grupo, quem é candidato, quem não acha, nós temos que discutir Santa Cruz, a grandeza dessa cidade, temas relevantes que nós temos, problemas que nós temos muitos para resolver, eu acho que é isso que a população almeja e deseja dos políticos, da classe política aqui em nossa cidade. Aí para encerrar de verdade, Paulo Vênia disse que tem uma, tem uma homenagem, é uma homenagem a esses bestas, desse porte aí, com esse gol. Espera aí, não vai botar agora, eu tenho aí, eu tenho aí, eu tenho aí, eu tenho aí, então é isso, a gente tem o horário, acabou, mas já fez de... Mas já? De não, mas é rápido mesmo, é uma hora, mas a gente vai voltar nesses assuntos, espero que segunda, até segunda-feira, você já tenha, algumas novidades também, que a gente espera muito, de você, como jovem que é, como empreendedor, não é? Essas forças novas, essas forças, somadas a tantas outras, não é? Não vou, eu estou falando com você aqui, porque você está sendo representado. Eu digo a você o seguinte, Jorge, se tem uma pessoa, se tem uma pessoa, que está lutando, que está lutando, que está brigando, com unhas e dedos, para que esse partido unha, essa pessoa chama-se Elin Aragão, eu estou lutando muito, conversando muito com o seu Zé Augusto, conversando muito com o seu Fernando Aragão, vou procurar Toninho já essa semana, e vamos sim de fato, conversar e tentar de fato, acabar com tudo isso, que está acontecendo, dentro do grupo. esse Maguinha aqui está correndo já, está correndo e vai correr, para o que der e vier, para que esse partido unha, e saia fortalecido no ano que vem, nas eleições que está próximo aí. Agradeço o Hilton. O nome do Baca ligou, e disse, deixa de besteira e de brabeza, que eu vi, se é Linho Aragão. Um abraço, o Vanda Ceteg está mandando um abraço aqui, viu? Um abraço, um abraço, um abraço, o Vanda Ceteg, meu grande amigo, que não desiste também, Vanda, você é um nome de peso, que espero que esteja, no ano que vem, conosco, na caminhada, não vai desistir, porque, acreditamos no seu potencial, que você tem tudo, para chegar e contribuir. E eu não vou dar os abraços aqui, que o tempo acabou, mas, o vereador Dio Médio também, ligou aqui, um abraço, um abraço a todos, obrigado, 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 Jaro, semana que vem, qualquer coisa, a gente vem aqui, bater outro papo político, já que falando tanto de negócio, e vamos deixar, mas foi muito interessante, não, importantíssimo, importantíssimo, abraço a todos, obrigado a Santa Cruz FM, a Rádio Vale do Carpareiro. Ronaldo está proibido, Ronaldo está proibido, Ronaldo está proibido, Ronaldo está proibido, aqui nesse rádio. Ronaldo está proibido, Ronaldo está proibido, Santa Cruz. Agora deu a boa esta vez. Até, valeu Paulo, abraço. Até segunda.